Senhoras e senhores, Quero registrar meu profundo agradecimento à senhora Presidenta da República e a você, Mauro, pela minha designação como secretário-geral do Itamaraty. Essa decisão conjunta da chefe da diplomacia brasileira e do seu principal executor constitui uma convocação que me honra e desvanece. Devedor penhorado e reconhecido a ambos, chefe de Estado e chanceler, e tendo alcançado a aventura de me ver alçado ao posto mais elevado a que um servidor do Itamaraty pode aspirar em sua carreira, quero prestar um tributo a todos os chefes diretos com quem tive o privilégio de trabalhar desde 1981, quando, jovem terceiro secretário, entrei para o Departamento das Américas sob a condução do embaixador Rubens Ricúpero, de quem fui discípulo devotado. A ele se somam os embaixadores Marcílio Marques Moreira e Washington, Luiz Felipe de Seixas Correia na Secretaria-Geral e na Embaixada em Washington, Luiz Felipe Lampreia na Secretaria-Geral e no Gabinete, Marcos de Azambuja em Paris, Sebastião do Rego Barros, José Botafogo Gonçalves, você mesmo, Mauro, em Buenos Aires, o embaixador Celso Amorim na Secretaria-Geral no começo dos anos 90 e depois no seu gabinete como assessor parlamentar, Samuel Pinheiro Guimarães, Rui Nogueira, Antônio Patriota e Luiz Alberto Vigueiredo. Foram todos precedidos pelo saudoso embaixador Lauro Escorel de Moraes, com quem trabalhei no México como auxiliar local da embaixada antes de entrar para a carreira e a cuja memória rendo uma sentida homenagem. É sem dúvida um privilégio ter trabalhado com essa lista inigualável de mestres da diplomacia brasileira. A todos agradeço pelo que fizeram por mim e espero nunca decepcioná-los. Presto um tributo também a tantos expoentes da nossa diplomacia que me antecederam na Secretaria-Geral e que fizeram desse cargo um desafio ainda maior pelos padrões que estabeleceram e pelas referências que criaram. Faço uma menção especial ao nosso querido embaixador Eduardo dos Santos, chefe respeitado pelas suas qualidades de perfeito diplomata, amigo afetuoso de tantos anos, a quem me cabe a honra e o desafio de suceder e a quem agradeço as menções generosas que acaba de fazer-me. A ele sou grato pela orientação constante, oportuna e serena que me brindou, sempre disponível, sempre gentil e interessado, atento sem ser centralizador, confiante sem ser temerário, qualidades essenciais de um secretário-geral que tenciono imitar fielmente. Foi um privilégio, Eduardo, servir sob as suas ordens e orientação e testemunhar a sua dedicação ao Itamaraty e à diplomacia em uma etapa particularmente difícil e sacrificada da sua vida pessoal em que deu a todos nós um exemplo de dedicação à causa pública e à nossa casa. Evocando a memória da sua querida Beth, desejo-lhe do fundo do coração toda a felicidade pessoal e profissional que tanto merece nesta nova fase da sua vida e prometo-lhe inspirar-me no seu exemplo e conselho para levar adiante as minhas tarefas. Eu quero também agradecer a presença de tantos amigos feitos ao longo dos 35 anos de carreira que completei ontem e a presença sempre constante da minha mulher Ângela e dos meus filhos Marcos e Lucas que sempre me ampararam amorosamente e dão o sentido último de tudo que eu faço. Agradeço as inúmeras mensagens de felicitações e encorajamento que recebi e espero estar à altura de tantas expectativas. Rendo uma homenagem aos meus pais que me deram a formação e os exemplos de conduta imprescindíveis na vida pública e privada e que me têm guiado ao longo da carreira e da vida inteira. Devo um agradecimento especial a todos os funcionários da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no exterior e aos servidores da casa que no exterior dedicam-se a funções consulares pelo apoio que recebi à frente daquela subsecretaria. Essa é uma área crucial em que militam servidores dedicados da maior qualidade profissional e humana, gente com um sentido claro de missão que presta serviços insubstituíveis ao cidadão no exterior, nessa que é a primeira vitrina pública do Itamaraty dentro e fora do país. A todos asseguro que na Secretaria-Geral continuarei a dar à área consular a mesma atenção engajada, minuciosa e entusiasmada que lhe dediquei ao longo destes ricos dois anos e meio em que pude estar à sua frente. Ao meu sucessor, meu querido amigo embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, desejo a mesma felicidade e o mesmo sentido de realização que a nossa esguebe me proporcionou sempre. Sobram-lhe talento, experiência e bom senso para realizar ali um trabalho à altura dos desafios. Ele contará para isso com todo o meu apoio e engajamento. Sou particularmente agradecido ao ministro de Estado por dar-me a oportunidade de retomar a convivência que tivemos em tantos postos comuns, na Embaixada no México, na própria Secretaria-Geral, nas Embaixadas em Paris e em Buenos Aires. Essa convivência me permitiu conhecer de perto, Mauro, as suas virtudes de amigo fiel e leal e as suas requintadas habilidades de diplomata completo, grande articulador e construtor de soluções e consensos, o seu dom de gentes, a eficiência diplomática da sua forma de agir, sempre com a suavidade que humaniza a firmeza dos propósitos e a eficiência dos resultados. A minha missão foi definida em seu discurso de posse e neste com que tanto me honrou e com o qual completou a sua orientação à casa toda e a mim em particular. Como em outras ocasiões, mas com alcance e responsabilidade infinitamente mais amplos agora, estarei ao seu lado, ajudando em tudo o que puder para o êxito da importante missão que a presidenta Dilma Rousseff lhe confiou e em que esta casa deposita tantas e tão fundadas esperanças. Senhoras e senhores, caros colegas, penso conhecer perfeitamente a dimensão das minhas novas responsabilidades. Não serão surpresa para mim o tamanho dos desafios e a variedade e alcance das questões a tratar. Aceito-os com humildade, devoção e profundo sentido do dever, feliz de que o Itamaraty, ao qual devo tanto da minha felicidade pessoal e profissional, ofereça-me esta nova oportunidade de retribuir-lhe os privilégios que me vem conferindo ao longo da vida. O secretário-geral é o auxiliar direto do ministro de Estado na condução de uma política pública singular, a política externa, que nos traz desafios de uma dupla dimensão nacional e internacional. Uma história de 200 anos da qual guardamos zelosamente uma orgulhosa e útil memória institucional e a qualidade do seu corpo de funcionários, tornaram o Itamaraty respeitado dentro e fora do Brasil e deram ao país não apenas uma ferramenta poderosa na sua interação com o mundo, mas um patrimônio de muitas dimensões, a começar pelo seu próprio território e pelas relações exemplares de amizade e entendimento que mantém com cada um de seus vizinhos. É sobre esse duplo patrimônio que se constrói qualquer boa gestão do Itamaraty. A partir das diretrizes da senhora Presidenta da República e sob a condução do ministro de Estado, a Secretaria-Geral deve ver a diplomacia, antes de tudo, como um instrumento da democracia e do desenvolvimento brasileiros, um esteio da segurança internacional e da projeção do Brasil e a ferramenta por excelência do Estado brasileiro para proteger e promover o bem-estar dos seus cidadãos no exterior. Nossa missão é clara, desenvolver as relações do Brasil com outros países de forma ecumênica e universalista, colocando ênfase na ampliação ou consolidação de parcerias estratégicas para o Brasil e em toda a sua região e no mundo, sem exclusivismos, mas com sentido de prioridade. Participar de forma engajada e intensa nas negociações e organizações internacionais e regionais de relevância para os interesses brasileiros, com visão pragmática e o espírito construtivo e conciliador que é a marca da nossa política externa. Perseguir com clareza e firmeza de intenções o fortalecimento do Mercosul e da integração sul-americana e ao mesmo tempo adotar ou coadjuvar acordos e iniciativas que facilitem o acesso brasileiro a outros mercados e forneça um marco jurídico capaz de proteger e promover adequadamente os interesses brasileiros. Ser um instrumento ativo da política comercial brasileira, procurando abrir, ampliar ou consolidar o acesso mais desimpedido possível do Brasil a todos os mercados do mundo, promovendo e defendendo o setor produtivo brasileiro. Projetar, enfim, em todos os tabuleiros das relações internacionais em que atuamos, os valores da democracia, da paz, da inclusão social e dos direitos humanos, elementos indissociáveis da nossa identidade nacional. Para alcançar tantos objetivos, a diplomacia tem na cooperação internacional, aqui incluídas e associadas, a cooperação técnica, cooperação científica e tecnológica, a cooperação educacional, cultural e acadêmica, a cooperação humanitária e na área da segurança alimentar, o instrumento por excelência da projeção do poder brasileiro, da promoção da imagem institucional e capacidade intelectual, produtiva e tecnológica do Brasil no mundo e da construção de parcerias sólidas. Perseguiremos esses objetivos nos foros multilaterais e nas relações com os nossos parceiros, pautando-nos sempre pelo direito e pelo diálogo como balizas da nossa interação com o mundo. A diplomacia deve ser também porta-voz da consciência brasileira no mundo, manifestando de forma inequívoca e serena, através de ações e expressões, os sentimentos, princípios e posições do Brasil diante de fatos com visibilidade na opinião pública ou implicações para o país. Ela deve ter a vocação, através da vertente da diplomacia pública, de contribuir sempre para a consciência brasileira a respeito das relações internacionais, da posição do Brasil na sua região e no mundo e das suas responsabilidades e compromissos internacionais, dialogando com a sociedade civil e prestando-lhe contas. O mundo da mídia em tempo real exige de nós, diplomatas, a capacidade de dar respostas rápidas e consistentes a um público cada vez mais amplo e exigente, que não se conforma em ser apenas sujeito passivo em sua relação com os órgãos de governo. Em todas essas áreas que enumero exemplificativamente, sem a pretensão de esgotar a rica agenda internacional do Brasil, a Secretaria-Geral do Itamaraty constitui uma instância de coordenação e segmento para o trabalho diplomático na Secretaria de Estado e nos postos no exterior, e para uma intensa coordenação com os demais órgãos governamentais e com o Congresso Nacional. A este, aliás, darei a atenção especial e entusiasmada de quem teve a honra de ser assessor parlamentar do Itamaraty por três anos, num dos períodos mais intensos e interessantes da minha carreira. Senhoras e senhores, caros colegas, para responder às orientações da Presidenta da República e do Ministro de Estado, é indispensável contarmos como a Secretaria-Geral atenta à funcionalidade das decisões diplomáticas e administrativas, de modo que as iniciativas e ações da Chancelaria em Brasília e dos postos no exterior e os meios à sua disposição estejam em plena harmonia e perfeita sincronia com os interesses, prioridades e necessidades da política externa. Para isso, a Secretaria-Geral estará atenta também às necessidades objetivas de instruções, orientação, lotação adequada e recursos materiais para que as unidades da Secretaria de Estado e os postos no exterior possam responder da forma mais adequada possível às demandas com que lidam. Darei prioridade à questão orçamentária e de recursos humanos, procurando mostrar no diálogo com os demais órgãos do governo que uma diplomacia bem aparelhada é um instrumento insubstituível em qualquer estratégia de desenvolvimento econômico e social para as quais a qualidade da inserção internacional do Brasil é fundamental. Trabalharei para que esta seja uma casa aberta e sensível às opiniões e sugestões do seu corpo de funcionários, procurando contribuir para aperfeiçoar onde for possível o nosso marco normativo e legal, os nossos métodos de trabalho e as nossas práticas e rotinas administrativas, a fim de atender da melhor forma as preocupações justificadas dos seus funcionários, em particular os mais jovens, sempre com a preocupação de promover a maior adequação possível dos nossos meios aos nossos fins. Estaremos sempre atentos à necessidade de mais previsibilidade e padrões de meritocracia no desenvolvimento das nossas carreiras, ampliando onde for possível o treinamento e o aperfeiçoamento funcional. Ao fazê-lo, dentro de um marco de flexibilidade e abertura de espírito, guardaremos sempre as balizas capitais do interesse público e da obrigação da administração de subordinar-se ao interesse da política externa e à economicidade da gestão pública. Não desejo, contudo, minimizar a dimensão das questões materiais que teremos de enfrentar, a necessidade imperiosa de seguir aprimorando de maneira firme e inconteste a qualidade dos nossos gastos, nem o esforço que todos, unidos, teremos de despender para equacionar adequadamente tantas variáveis e condicionalidades para o correto exercício da atividade diplomática. Desejo que todos sejam aliados, conscientes das nossas dificuldades e possibilidades. Ao falar do pessimismo que as situações podem, às vezes, gerar em nós, disse certa vez o Barão do Rio Branco que, cito, a confiança nos destinos do Brasil se apresenta como o melhor dos tônicos. É esse tônico que corre intensamente nas veias do Itamaraty e que nos dá a força para seguir adiante. Senhoras e senhores, caros colegas, ao concluir este breve sumário dos sentimentos e ideias que me acompanharão como secretário-geral, quero colocar-me à disposição de todos para ajudar no que estiver ao meu alcance em todos os aspectos da nossa vida institucional e da vida profissional e pessoal dos nossos funcionários. É o continuado esforço, a dedicação e a lealdade de todos que permitirá que avancemos como uma instituição unida, coesa e consciente dos seus deveres e obrigações, do patrimônio que constitui para o Brasil e do papel relevante que teve e seguirá tendo na construção da nossa história. Uma instituição que não mede esforços para seguir contribuindo para a grandeza do nosso país e a realização do seu povo como nação. Para isso, contamos com o mesmo compromisso que cada um de nós assumiu solenemente ao decidir entrar para o Itamaraty. Um compromisso que responde a uma vocação de serviço público e de devoção de toda a vida à nação brasileira e a seus objetivos e aspirações. Uma vocação que, estou certo, continuará sendo a marca perene do Itamaraty. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.